E fala galera do Tubilo e Pão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje gangue, estou aqui trazendo um jogo novo pra vocês, não estou sozinho, estou aqui com ele, o Jonas, o meu amigo do Fortnite, agora tá comigo aqui em um jogo novo, meu, um jogo pessoal de tanque, um jogo, como o Jonas falou, pode ser que esse jogo aqui, é, fique, né, por muito tempo do canal, pode ser que venha, eu tiro uma série também no canal, né, porque esse jogo é muito top, segundo o Jonas, eu nunca joguei, mas é top, né, Jonas? Olha, pra eu poder te resumir assim, é uma guerra de tanques com mais de 250 armas disponíveis. Nossa, uma guerra de tanque com mais de 250 armas, eu só digo uma coisa, hoje vai rolar muita porrada, tiro e bomba, então deixe muitos likes, meu, quero ver todo mundo caprichando no joinha, hein, Eu falei pra vocês que 2019 vai trazer muitos jogos diferenciados no canal, então deixe no like, pessoal, porque ajuda muito mesmo. Preparado, Jonas, então? Vamos fazer uma batalha de tanque? Nervosita? Tô muito ansioso, mano, já tá vendo um tanquezinho ali do lado do meu nome, o Jonas tá com um tanque vermelho e o meu tanque é verde. Sim, olha, você é level 1, então você não tem armadura que nem eu, você pode ver, mas conforme você vai upando, você vai melhorando o seu tanque, liberando mais armas. Eu só tô vendo aqui uma tela azul por enquanto. Começou, começou a batalha, agora é assim, calma lá, Jonas, não vai me matar não, como que eu mexo meu tanque, meu tanquezinho? Não, é um de cada vez, é minha rodada. Ah, é como se fosse o Worms, aquele jogo da minhoca. Isso, eu tô com todas as armas selecionadas, ó, eu vou selecionar essa daqui e vou mandar no seu pezinho, eu posso puxar, repuxar, controlar e bum. Foi. No seu pezinho. Não, não, vai explodir. Nossa senhora, agora eu vou me vingar de você, Jonas. Agora você tem que se mover, se você atirar nesse portal aí, ó, vai, vai tipo... Como que eu vou... Ah, A e S. Isso, você só pode atar só um pouco, só um pouco, porque você tem pouco gás, assim, pouco... Entendi, e as minhas armas? Eu posso escolher várias armas. Você tem que escolher a arma, uhum. Hum, vai ser um ataque aéreo. Você atira jogando pra cima... Nossa! É, tem um bullet drop diferente. Tem um bullet drop diferente, ó. Você lançou a mesma aqui, ó. Lancei a mesma que você. Ó, eu venho aqui atrás e pego o dano duplo agora, ó. Olha que top. Ah, eu não consegui. Não consegui pegar o dano duplo. Ah, você pode andar um montão. É, por causa do level. Entendi. Mas o dano é pouco, viu? Ó, tem combustível aqui embaixo. Eu tenho que lançar pra cima, ó. Eu tenho que meio que calcular os catetos aqui, a hipotenusa. Calcula. E lanço na play, ó. Foi! Lançou a bomba! Um, dois, três! Ih! Vai explodir. Deixa eu ver a explosão. Ai, pegou? Não, pegou não. É uma explosão de lhama, Jonas. Explosão de lhama. Ah, não! Eu apertei pra disparar sem querer. Ai, você atirou muito em cima. Eu apertei pra disparar sem querer, nem me movi. Bom, mas olha só. Você tem que atirar pra cima. Aí você vai vendo na partida posterior. Sim, sim, sim. Onde você roubou, por exemplo. Não, eu apertei sem... Foi automático. Eu apertei no vermelho automático. Aí no caso aqui, ó. Eu atirei muito pra frente. Então agora eu vou voltar um pouquinho aqui na seta do... Tem 250 armas disponíveis? Sim. Aqui eu tenho 10 só. Tenho 10 armas. Não, porque ele vai aleatorizando, entendeu? Que? Nossa! Lancei a lua. Por que que tem um... Por que que tem um... Um portal. Tem tipo um buraco negro aí. Nossa! Vou tentar calcular. É agora, mano. Eu vou lançar uma arma... Hum... Lança uma arma que você sente que vai passar pelo portal. Foi. 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 13 segundos. Hum... Foi muito forte. Muito forte. Na próxima eu vou tirar esses portais aí, porque atrapalha um pouco pra gente ter... Nossa! Eu não tô conseguindo te acertar, velho. Sem pressão. Foi! Nossa! Nossa! Passou embaixo, velho! Passou muito perto. Você é louco! Passou pertinho, mano! Ó, esse daqui eu vou ter que... Vai! Ah, eu vou destruir esse tanque ainda, galera. Eu vou destruir esse tanque. Nem que seja a última coisa que eu tenho que fazer. Na vida. Nossa! Já era. Errou. Foi muito pra frente. Gostei do tatuzão, mano. Nervoso, nervoso. Agora você pode atirar pra cima. Meu. Faz uns... 88 por aí. Eu acho que é isso. Acho que a distância que eu tô de você é uns 188. Fogo rápido. Você atirava pra cima. Ó, tá vendo meu tanque, né? É, o fogo é uma arma que espalha muito. Mas dá pra acertar. É tipo aquelas armas pra acertar a equipe, sabe? É, olha só. É acerta a equipe, ó. Porque ela acerta todos os ângulos. Nossa senhora! Ah, eu tinha que ter jogado mais pra frente. Ah, é. É que é difícil. Na verdade, eu falei errado. É 78. Como é a primeira vez que eu tô jogando, eu não consigo calcular muito bem o movimento. É o jogo é difícil, mano. É. Tamo nudo, hein? Coloquei 72 aqui. Foi. Não. 83 é melhor. Meu Deus. Nossa. Não, não me explode não, fi. Nossa, boa. Nossa, errei. Errou. Nossa. Ixi, por pouco, velho. Era um pra frente só. O meu é dois pra frente só. Acho que se eu te acertar agora, eu tenho um número pra você. É. 81. 81? É. 181. Nossa, tá me esmagando, cachorro. Tô te destruindo na play. Que? Ah, não, fi. 181. Não, anda pra trás, né? Anda pra trás aí. 81? 181. Vai cair exato no meu corpo. 181. Foi. 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 Não. Essa arma espalha muito. Essa arma espalha, mano. Eu vou te eliminar, velho. Foi. Nossa, essa é boa, hein? Foi. 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 Ui. Yes. Já destruí, ó. A barrinha azul ali, a armadura, o escudo do Jonas. E ele ainda tá com 200 de HP, manos. Tem um escudo e eu só tô com 100 de HP, mano. Já era minha armadura ali embaixo. Você consegue ver, ó. Armadura e combustível. Eu vou sair em cima de mim aqui agora. Eu não posso tirar pra cima. Como é que eu pego aquela cura, mano? Ah, você tem que mirar nela. Tem que atirar nela. Ah, é muito fraco. Muito fraquinho. Nossa. Nossa, eu ia... Eu ia sair do mapa, velho. Ia doer, né? Ia doer. Ih, tocou o portal em cima de mim. Acho que você vai errar. Meu Deus do céu. Foi. Seja o que Deus quiser. Nossa, foi muito longe, cachorro. Nossa, você tentou isso? Caraca, isso ia dar bom, hein? Nossa. É que eu tentei desviar o portal, mano. Ah, portal chato. Foi. Uf. Nossa. Olha, mano, é do lado, velho. Nossa, boa. Só veio mais armas. Boa. Viu mais armas? Pensei que era hit médico. Boa, mano. Mais armas agora. Sabe como que eu tô agora, Jonas? Como? Tô tribala, tribala, tribala. Nossa. Uh. Pegou. Que sorte. Ah, vou arriscar na mesma. Mesma arma. Tem que pegar arma que explode direto. Não essas que são, tipo, bomba. Foi. Boa. Pegou. Mas já tirou 20 de dano. Vou lançar o gatinho em você. Que tribal. Que isso, mano? Tu vai lançar um gatinho em mim, brother. Deixa eu ver. Lancei. Tá maluco, velho. Caraca, mano. Que arma pesada. Essa ia matar, hein? Essa ia matar. Acho que o próximo hit te mata, hein, cachorro? Escolhe uma arma bem top, hein? Não se preocupa, não. Porque em equipe é mais fácil. Porque, tipo, tem muita gente no mapa. Boa. Mesmo tu errando, tu acerta, sabe? Boa. 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 Acertei. Lancei uma pegajosa. Nossa, me livrei muito, mano. Essa arma é muito forte. Então, quando tem mais gente, mais tanques, é mais fácil. Porque, tipo, você joga do nada e você acerta mais pessoas. É, mano. É muito difícil calcular, velho. Como que tu consegue calcular? Não, eu já te peguei o ponto. Agora, tipo, só... Ih, caraca, eu enchei. Nossa, pegou em cheio. Você só não pode ficar mudando, entendeu? Entendi, entendi. Não, mas eu acho que foi uma boa aula. Vamos chamar mais gente agora, mano? Pra ir pro pipoca. Agora vamos pra play nervosa, né? Vamos pra play nervosa. Vamos ver se aquele treinamento básico que você me deu vai me ajudar. Ando pra frente aí, o máximo que você puder, pra gente ir junto. Fui pra frente. Isso, isso. 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 Perfeito. Ó. Ó, eles são mulinhos, ó. Eles se juntaram. Estamos aqui embaixo, guys. É o D-PRO e o ISNAS. Vamos lançar umas armas nervosas nele. O primeiro tiro é deles, ó. Eles estão... Os dois vão atirar juntos? Vão. Ó. Que? Foi. Lançou. Não. Pegou tudo em mim, mano. Eu fui destroyed. Nossa, velho. Eu fui destroyed de primeira já, velho. Eu tinha que ter ido pra trás, velho. Já morri, mano. Já morri, mano. Que que é isso, velho? Não, já morri, meu parceiro. Deu nem graça sua play aí. Deu nem graça, mano. Eu tinha que ter ido pra trás, velho. Fui cobaia. Nossa, velho. Eu tô tristão, mano. Não paro em você, velho. Aí, vamos com o tatuzão, tatuzão. Qual arma que é mais top? Deixa eu ver. Acho que eu vou lançar sombra obscura aqui. Eu coloquei 76. Vamos ver. Eu vou colocar o... Vamos ver se tá bom a mira. Qual... Quanto que você colocou? 76. Mas eu tô, tipo, bem atrás de você. Então, tem que colocar menos, né? Eu acho. Sei lá. 73? É, o primeiro tiro é assim mesmo. Foi. Pega. Quase. Ufa, o meu foi muito pra trás. O meu foi muito pra frente. Foi bem no meio. Trickshot. O maluco vai fazer o trickshot fora de unha ali? Foi em turno. Nossa, pegou. Não pegou? Lançou uma montanha em você, ó. Nossa, é, me bugou aqui. Eu vou ficar aqui pra frente. Vamos lançar uma arma bem, bem top mesmo. Tatuzão é bom, mano? Acho que sim. Foi. Acho que é top sim. Foi, em cheio. Ah, não pegou, eu acho. Ah, é o meu que ficou. Pô, o meu entrou pra dentro da terra, velho. O meu que ficou e foi pra frente. Por que que o meu entrou pra dentro da terra? Porque acho que é o estilo da arma mesmo. Foi dentro. Eles vão matar nós, fi. É, louco. O meu tiro passou do ladinho assim na play. Ai. Já era, morreu. Acho que você morreu. Uhum. Nossa, um de vida. Um de vida. Um mesmo? Um de vida. Mentira. Aí. Acertei. Fulei ele, hein? Eu também, o SNES. Ah, eu acertei o D-Pro. Mas acho que agora tu já vai dessa pra melhor. Nossa, me dá vida, Jonas. Me dá vida. Será que bate? Pegou no portal. Pegou em mim. Pegou em você. Ah, deu boa. Acertei. A minha arma pegou. Deu de dano, ó. Ó. Ó, deu dano duplo. Nossa, boa. Nossa, agora eu dei muito dano, hein? Agora deu muito dano. Agora deu boa. 120 de dano nos dois. Mano. É isso mesmo. Foi. Pode ser muito embaixo. Não, foi certinho, ó. Boa. Acertei. O meu deu 20 de... Não, eu errei. Eu acertei o D-Pro. Acertei o D-Pro. Boa. O D-Pro tá quase morrendo, velho. Meu, eu tô muito na merda, velho. Um de vida, velho. Um de vida. Eu morro agora. O portal vai te salvar, ó. O... O negócio aí vai te salvar. Não. Já era, morri. Ai, morri. Já era. Morreu? Eu não. Um de vida. Vai dar o último tiro aí. Um de vida, velho. Me dá calma, me dá calma, me dá calma. Quebrador. Não vai dar, velho. Tem um negócio aí em cima de você. Olha lá. Nenhum... Meu parceiro. Eu não sei o que que é isso. Ó, pegou. É um buraco negro, né? Não ia ter. Não ia ter como, mano. A bala era impossível. Ó, você tá protegido. Você tá bem. Tô protegido. Olha lá. Galá, você tá com sorte, né, Lipão? Tô com muita sorte, mano. Eu sou o tanque da sorte. O que é isso? Na moral, velho. Na próxima eu vou colocar pra só aceitar a gente de nível mais baixo. Porque esses caras aí tá muito forte. Ó o nico do maluco. Profissa na... No bagulho. Vou ver. Ó, boa. Esse deudante. Nossa, aqui é profissa, papai. Sou muito, meu... Um de vida, velho. Um de vida, mano. De novo o portal, Lipão. De novo o... Eu não sei o que fazer, velho. Tem, mas eu acho que você não vai ter agora. Ô, louco. Nossa senhora. Foi muito profissa, mano. Que isso? Tá ficando profissa na primeira. Caraca, mano. Dibrei o portal. Calculei os catetos bonito. Calculei bonito. Errou. Voltou neles. Como que você tá vivo, Lipão? Como que eu tô vivo e voltou neles? Quase. Quase. Meu Deus, tô com um de vida, meu parceiro. Você sabe o que é isso? Um de vida e um sonho. Escavador. Como que é escavador? Acho que esse é aquele que atravessa o chão. Volumoso, horizonte. Não tem nada aqui, velho. Volumoso acho que é bom. Acho que esse é interessante, sim. Eu também não tinha arma muito boa nessa. Foi. Boa. Uf, boa. Meu amigo, tô destruindo o profissa, mano. O D-Pro. E olha que eu tô com um de vida aí, meu parceiro. Tá mostrando quem que é profissa no carro. Tô mostrando quem que é profissa no tanquinho. Agora, cara, cara, me destruiu, me lançou o kamikaze, velho. O meteoro da paixão. Manos, foi essa daqui a batalha de hoje. Olha só a nossa equipe ali, ó. Os dois tanques partiram dessa pra uma melhor. E o D-Pro e o SNES acabou vencendo. Mas enfim, joguinho muito massa de tanque. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muitos joinhas aqui nesse vídeo. Vou trazer mais vídeos, ok? Esse joguinho de tanque. Meu, bem divertido mesmo, Jonas. Eu admito pra você que essas explosões são bem impressionantes, hein, mano? Gostou, gostou da play? Eu gostei das explosões. Assim, quando eu não tava conseguindo acertar, eu confesso que eu não gostei muito. Mas agora que eu consegui, mano, acertar, é top. É muito insatisfatório, mano. Ah, ninguém tá sabendo, né? De pouco em pouco mesmo. É, de pouco em pouco. Então, capricho no like. Chuva de likes. Passe no canal do Jonas também. E tamo junto, hein? Um abraço do Mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.